Música Hoje é uma noite muito especial para a gente, para a ID, é o nosso maior projeto que a gente está entregando. É um projeto que durou mais de cinco anos, então a gente está muito feliz de receber os moradores, as pessoas que confiaram na gente quando isso aqui é ainda terreno e papel. Então a gente está feliz de entregar pontualmente e de uma maneira super legal e com os detalhes, e cheio de obras de arte, cheio de peças de design de pessoas e talentos locais, para que eles vivam, convivam e sejam felizes aqui. Música A gente queria trazer uma arquitetura autoral contemporânea, a gente queria marcar a paisagem, mas de uma maneira sutil, leve. A gente queria trazer uma boa relação do térreo, da calçada com a rua, então a gente conseguiu colocar um comércio para a rua. Toda a parte da frente, o recuo se tornou um jardim para a rua e a gente ainda conseguiu curar com uma obra de arte do artista Alves Viver na frente do prédio, que é um presente para a cidade e um presente para o empreendimento. Música O terreno é um terreno, ele é um cone, tem uma frente grande, um cone e ainda tem uma sobra, que é onde a gente implantou a piscina. Isso tudo gerava um coeficiente muito grande, então a gente tinha que, pelo fato de ele ser recortado, era muito difícil implantar, assim, usar todo aquele coeficiente. A ideia abriu mão um pouco de lucratividade, vamos dizer assim, para dar qualidade. Dado esse passo, a gente foi para a implantação novamente e conseguiu resolver nessa lâmina única, num bloco só. Isso que acarretou, né? Antes eram duas torres e tal. Isso acarretou de a gente conseguir liberar esse espaço todo aqui, que é o jardim que deu o nome ao prédio. O André me ligou, Alves, qual é o nome da obra? Eu falei sem palavras, porque ao mesmo tempo que eu estava montando, uma menininha de 9 anos falou Oh, mãe, o rabo da baleia entrando na água. Eu fiquei, sabe, emocionado, não acreditava, né? De uma criança que não chega a 12 anos, dei, não sei, falar um negócio tão forte. Eu ainda não degluti direito, sabe? Estou muito feliz, muito feliz pela cabeça da Fernanda e do André, que viram que servia para eles. E aí E aí E aí E aí Obrigado.